Oitit Olha aqui Eu vou ter uma banda pra tocar Forró de homem, não precisa de crioula Suíngue aqui tem nome E tem que ter suíngue com o forrozeiro dançar Suíngue na minha banda Pra sol das caviar Eu vou ter uma banda pra tocar Forró de homem, não precisa de crioula Suíngue aqui tem nome E tem que ter suíngue com o forrozeiro dançar Suíngue na minha banda Pra sol das caviar Eu toco forró do jeito que o filho me deixou Forró tem que ser pedudo que o povo que complicou Eu toco forró do jeito que o filho me deixou Forró tem que ser pedudo que o povo que complicou Forró de homem, não precisa de crioula Suíngue aqui tem nome E tem que ter suíngue com o forrozeiro dançar Suíngue na minha banda Pra sol das caviar Forró de homem, não precisa de crioula Suíngue aqui tem nome E tem que ter suíngue com o forrozeiro dançar Suíngue na minha banda Pra sol das caviar Eu toco forró do jeito que o filho me deixou Forró tem que ser pedudo que o povo que complicou Eu toco forró do jeito que o filho me deixou Forró tem que ser pedudo que o povo que complicou Carreca raparigueiro Carreca de viapina O homem tá tomando banhavê, saladeiro Só curtindo pra mulherada Carreca raparigueiro Carreca de viapina Carreca raparigueiro Transcrição e Legendas Pedro Negri